Olá, queridos amigos. Em apenas 20 versículos, Marcos descreve desde a ressurreição até a ascensão, apresentando diversos temas e deixando múltiplos ensinamentos. Prestar atenção aos detalhes, expressões e repetições nos ajuda a descobrir o que o evangelista quer transmitir. Uma dessas ênfases que podem ser notadas nesses 20 versículos é o fato de que a solução para o temor, a falta de fé e a incrudelidade dos discípulos é um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Marcos nos conta que Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus e Salomé foram ao sepulcro ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra que cobria a entrada do portão removida e um jovem com uma longa veste branca e ficaram assustadas. Mas o jovem as encorajou a não temer e dizer aos discípulos que Jesus estava indo para a Galiléia e que lá eles o veriam como ele mesmo lhes dissera, mas elas fugiram porque estavam com medo. Depois de ter saído correndo assustadas com a sepultura de Cristo vazia, o próprio Jesus apareceu a Maria Madalena naquele mesmo domingo. Então ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Marcos destaca a diferença no ânimo daqueles que ainda não sabem das boas novas. Maria é levada do medo à coragem e à fé. Ela viu o Salvador, encontrou Jesus e agora está pronta para comunicar o evangelho a aqueles que não o ouviram e estão tristes. Os discípulos iam tristes pelo caminho, de acordo com o relato de Lucas 24, mas agora, depois de terem encontrado Jesus, vão contar aos discípulos que não acreditam e permanecem crédulos e sem fé. No entanto, quando ele aparece aos onze, enquanto eles estavam sentados à mesa, ele os repreende por sua incredulidade e os envia. E de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, diz o verso 15. De acordo com a descrição de Atos, podemos ver que esse encontro mudou o rumo da história. Os apóstolos acompanhados das primeiras testemunhas da ressurreição foram capazes de deixar a incredulidade e pregar a fé e a coragem. Eles tinham visto Jesus ressuscitado, encontrado Cristo pessoalmente e pregar o evangelho com poder. O medo e a incredulidade deram lugar à fé, à coragem e ao entusiasmo para cumprir a missão confiada pelo querido mestre. Marcos está relatando esses eventos com essas ênfases e com uma mensagem dirigida aos seus leitores, aos cristãos que leram seu evangelho nos primeiros anos de vida da igreja e aos crentes ao longo da história até os dias atuais que também podem estar experimentando falta de fé, medo e incredulidade. É para todo esse tipo de gente que serve Marcos. A história da ressurreição de Cristo mostra que o que é necessário é encontrar pessoalmente com o Salvador. Quem experimenta o encontro com Cristo é movido pelo Espírito Santo da dúvida à fé, do medo à coragem, porque experimentou a salvação, encontrou o mestre, transformou sua vida e, portanto, tem a coragem de testemunhar de um Jesus Cristo vivo, que é poderoso para intervir na vida humana, para perdoar, salvar e restaurar. Hoje temos a oportunidade de lembrar que Jesus vive e que Ele nos deu a missão de testemunhar dEle. Hoje temos a oportunidade de nos encontrarmos novamente com o nosso poderoso Salvador. em espírito e em verdade, de experimentar sua presença em nossa vida para nos levar da incredulidade à fé, para testemunhar com poder. E bom, terminamos o livro de Marcos. Foram 16 capítulos de um livro dinâmico, sempre em movimento. Amanhã começaremos Lucas, um lindo livro. Mas lembre-se, em tudo isto o que realmente importa é que você tire tempo todos os dias para estudar a Palavra de Deus, para ouvir a voz do Pai Celestial. Bençãos para você e sua família.